O que esse retalha vai fazer? Vai atrapalhar a gente, só pode. Nossa cara, já teve morte velho. Meus amigos, bem-vindos a mais um episódio de Automobilismo Virtual da série iRacing. Te convido a sentir a emoção da competição e acompanhar o nosso progresso competitivo na modalidade oval. Atualmente estamos correndo na categoria Street Stock Rookie para iniciantes, onde todos os carros são iguais para todos os pilotos. E nesse vídeo você vai assistir a nossa melhor corrida da quinta etapa, no oval de Charlotte Speedway. Aqui ninguém freia, meu amigo. E depois, análise dos resultados, progresso e estatística do campeonato. Nossa equipe é a iRacing BR Esportes. E temos o apoio da melhor loja de simuladores do Brasil. Confira o site da Xtreme no link na descrição desse vídeo. Bastante produto top para sua simulação. O oval de Charlotte é o mais legal da temporada, pois é bem baixo o tempo todo, mano. Corremos oito vezes. Pois é, pois infelizmente as quatro primeiras corridas nós meio que capotamos, sabe? É então... Aí precisamos de mais quatro para tentar trazer um bom resultado. E conseguimos. Confira agora a nossa melhor corrida da quinta semana. Nossa, bagaçamos, mano. Bagaçamos, fera. Bagaçamos, galera. Isso, galera. Isso. Beleza. 36.9. Cara, foi boa, tá? Foi boa. Mas não foi a ideal. Foi... Foi um negócio meio que no susto, tá? Não estranhem minha voz e expressão. Eu tava com gripe e infecção na garganta, mano. Então eu não conseguia falar direito, tá? Vambora. Atenção, pessoal. No canto direito inferior tem aí o quadro do relativo, tá? Número 9 é a minha posição, tá? A primeira coluna à esquerda é a posição. E a segunda coluna à esquerda, que é o hashtag número 5, é o meu número do carro. Seu número vai diminuir. Tá? Os carros no grid, eles são distribuídos... Não aguem mal, hein? Não aguem mal. Os carros no grid são distribuídos conforme o ranking. O ranking do piloto. Nossa, cara. Já teve morte, velho. Maluco! Isso é um recorde, cara. A galera se matou no começo, velho. Meu Deus, mano. Quem que morreu? Deixa eu ver. Nossa, velho. O que que é isso? Menos 3, né? Menos 3. Que loucura, mano. Meu Deus do céu. Record total. Nessa corrida, estamos testando uma nova configuração de sensibilidade. Um pouco mais sensível o volante. Veja como é que vai ser. Ô, 14. Tá muito lento, cara. Tá muito lento. Vamos lá. Ele abriu. Ele abriu e não passa. Ele tá muito lento, 14. Muito lento. Olha aí, meu. Ele tá lá atrás já. 14. O cara desistiu da corrida? Não, hein? Vamos lá. O teu, volume máximo 10, tá bom? Durante a corrida. Obrigado, viu? Bonito. Estamos em 7. Aqui já é um bom resultado, viu? Mas com certeza vai ter mais cagada na frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito aberto, muito aberto. Retarda da Tyro saindo do pit stop. O que esse retarda vai fazer? Vai atrapalhar a gente. Só pode. Nossa, galera. Olha o retarda, mano. É o número 1, galera. É o cara mais ranqueado da corrida. Ah, não. Ele vai matar alguém lá na frente. Certeza. Quer apostar quanto? O número 1. O cara que mais tem rank na corrida. Ele se meteu aqui no meio. Ele tá pisando. Ele vai matar alguém lá na frente. Certeza. Certeza, mano. Não faz sentido ele ficar aí. Ele deve estar muito pistola, cara. Porque mataram ele. Na primeira curva. No primeiro meio metro de prova. Vai dar cagada isso aqui, galera. Vai dar muita cagada isso aqui. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Vou ficar mais distanciado, cara. Olha lá. Ele tá metendo o pau. Tá nem aí. Chegou um cara aqui atrás de mim. Nossa, velho. Vai dar muita cagada. Ó, ele tá indo, ó. Ele tá indo pra fora. Todo o resto tá com medo dele. Tá bem distante. Nossa, galera do céu. O que que vai ser isso, mano? Ele tá indo. Olha o Thruide. Meu Deus, galera. Não, fala sério. Vai dar merda, com certeza, Medina. Estão deixando ele passar. O que que vai acontecer, mano? O que que vai acontecer, mano? Tá com um Thruide aqui no canto direito. Praticamente. Eu quero ficar mais distante, mano. Mas se eu distanciar muito, eu não pego mais eles. O cara bateu na parede. Derrapei demais ali, né, Thiago? Mataram o maluco lá atrás? Art. Cara, nem vi, mano. Eu tô só com medo do retardatário número um que tá ali na frente. Ele tá como se fosse um piloto, né, mano? Parece da linha. Ó, parece que ele quer matar o número dois. É isso mesmo. Tem um totozinho nele. Ó, vamos ver o que que eles estão falando, pessoal. Vamos lá. Eu desmutei. Eu desmutei. Olha lá, olha, ele tá tocando o número dois. Parece. Eu desmutei eles. Vou tentar ouvir. Opa. Opa. E na frente, número seis. O reteratário número um. O azul e preto. Fofoca delícia, né? Dez volta para o final, eu tenho sétimo. Escapamos pessoal, escapamos, 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 ok, o Val é muito legal né Art, o Val é uma arte viu Art, o Val é a arte da guerra cara, estamos em terceiro agora. Agora é a estratégia, vamos empurrar o número 6, estou com medo de empurrar ele. Agora eu vou empurrar ele, vamos lá, pode chegar mais perto do 10, 13 na verdade. Aí ó, vai por fora fera, vai. Beleza. Tem 4 disputando posição aqui, 4. O cara bateu atrás em mim, forte hein, caraca. Eu freiei para não bater no 13 porque ia ser muito forte o impacto, concentração galera. Não pode ser em terceiro lugar. O carro fora. Ainda não está aí. Deleza. 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 Indycar não, cara. Só o Nascar, tá? Vou focar em Nascar, beleza? Indy eu não curto muito, não. Indy não tem Mump Draft. Indy não dá pra você ficar batendo atrás do amiguinho. Nascar, dá. Hum, espalhei demais. Ai, caraca, deu cagada, mano. Merda, fiz cagada aqui, viu? Fiz cagada. Tentar por fora, dá o jeito. Fiz cagada. Fiz cagada. Fiz aqui, hang trabalhado. Fiz cagada. Apenas em cima. Apenas em baixo. Apenas em baixo. Apenas em baixo. Mais duas. Apenas em baixo. 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 Tentei empurrar ele, mas não deu certo Tá bom, pessoal, terceiro de novo, é ótimo isso Que disputa, hein, amigos? Que disputa, olha, essa corrida, cara Nos ensinou muita coisa dessa pista, viu? Muita coisa mesmo Daí pra frente foi só sucesso E tá aí na tela o resultado dessa corrida Terceiro colocado, largando de nono Ficamos lado a lado, basicamente, ali Com P2 e P3 Nossa volta mais rápida da corrida foi de 36.5 Dois incidentes e 97 pontos para o campeonato 68 pontos a mais no ranking E 4 pontinhos ali a mais na nossa licença Mas mesmo assim, lembrem-se que nós fizemos 8 corridas Sendo que as 4 primeiras corridas, basicamente, nós capotamos o carro Então não foi muito eficiente, tá? Mas mesmo assim, conseguimos aí, depois das 8 corridas Ser o terceiro piloto brasileiro que mais pontuou Nesta etapa da temporada De um total de 103 pilotos Nós fomos o terceiro que mais pontuou Faturando 96 pontos no campeonato E como nem tudo são flores Muito aprendizado, rolou muitos capotamentos Big One, né? Nós começamos esta etapa com 1908 no ranking E com 3.73 na licença E terminamos com 3.50 na licença Ou seja, a maioria das nossas corridas Nós terminamos com incidentes, né? Mas pelo menos subimos um pouquinho no ranking Então foi uma etapa, digamos, não muito positiva não Porque os pontos da licença São até em determinados momentos mais importantes Do que do próprio ranking Maravilha, pessoal! E assim finalizamos mais uma corrida Mais um episódio Da quinta etapa do iRacing Não deixe de ler a descrição do vídeo E também o comentário fixado Tem links importantes lá, beleza? E se você está no futuro Pode assistir esse vídeo Que está aparecendo bem no meio da tela Já é a próxima etapa Caso contrário É só aguardar Que vai chegar Forte abraço pra vocês Lives todos os dias Na Trovo.live Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho